Então, ou seja, a modelagem... Eu gosto muito, né? Eu gosto muito de usar a palavra modelagem matemática e modelagem computacional como se tem duas coisas diferentes, porque eu acredito que há, na verdade, um grande... Há, na verdade, um grande... Há uma diferença que nem sempre é valorizada, nem sempre ela é, como se diz, reconhecida, mas é importante você saber a diferença. Acho que a pessoa pode até usar a modelagem matemática como se tem uma modelagem computacional, mas é importante que você, pelo menos, saiba a diferença, porque em algum ponto aquilo vai te espetar, vamos dizer, em algum ponto, se você não fizer essa diferenciação, aquilo pode criar algum tipo de, vamos dizer assim, entre aspas, de problema, né? Porque são duas coisas diferentes. Eu costumo ver a expressão modelagem matemática sendo usada como modelagem computacional, contudo, na minha visão, são duas coisas diferentes. O motivo da confusão, na minha visão, é que hoje é quase impossível você falar de modelagem matemática sem se considerar a modelagem computacional, porque, em geral, todo modelo matemático, de uma forma ou de outra, ele vai ser usado em computador. Parece-me que até... E parece-me que até mesmo o termo programação matemática, né, e isso eu vi uma vez no livro de otimização, se perdeu, né, porque inicialmente a modelagem matemática, ela era realmente modelagem matemática, a programação matemática realmente era programação matemática. Mas hoje a programação matemática é sendo usada para designar... programação de computador, né, na área de otimização. Então, às vezes, esses termos, eles surgem em um ponto específico, as coisas mudam, mas o termo continua sendo usado como um termo antigo e pode gerar algum tipo de confusão. Então, a modelagem matemática, algum tempo atrás, ela até fazia sentido, né, porque basicamente você fazia modelagem matemática mesmo. Hoje em dia, a modelagem matemática virou meio que modelagem computacional. E o oposto, às vezes, pode ser confundido também. Então, eu acho importante mesmo que a pessoa não tenha esse cuidado de usar esse termo mais longo, falar aqui que é modelagem matemática, modelagem computacional, porque pode gerar confusão, mas pelo menos eu acho que a pessoa tem que ter em mente qual é que existe uma diferença.